Aplausos 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 Zézlizco, doutor e colaborador. Voltarei a vocês com a longa e dignidade de ouvir. Como foi muito tempo, foi pesquisado. E desnizou, mas não desnizou. Aplausos durante os momentos de crueldas, os eventos dos povos os depósitos nos apoios com os heróis da nossa liberdade. E nós, os liturgos, cada vez por um lado, quando o povo da Ukraine estava em защitamento de sua habilidade. Há muitos anos do passado, nós por um lado e até mesmo uma unidade. Nós trabalhamos, com o culturismo, fizemos um equilíbrio, com os inimigos. Nós as pessoas juntaram as portas para a civilização para a humanidade, a liberdade, a liberdade de humanidade e a democracia. Litovso-Ukraine comunidade para a humanidade. Não ocasiado aqui, no caso, com o clima, 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 o clima, com o clima, o clima, que foiBEX, litovso-Ukraine. Aplausos 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 Eu gostaria de ouvir, que os representantes governos e as empresas brasileiras e as empresas brasileiras, e as empresas, pensam sobre o futuro da sua vida. As empresas brasileiras do meu país também, com certeza que estão esperando a oportunidade de se criar um bom trabalho em Ucrania. Eu gostaria de se desenvolver a conexão com a Ucrania na área de comunidade de comunidade e informacionais e tecnologias e inovações. Eu acredito, que a grande relação entre os nossos países, a construção de cifraria econômica, poderia abrir uma oportunidade para o desenvolvimento do desenvolvimento da economia brasileira e da cifraria econômica e da cifraria. Eu acredito, que esse ano o Lutovso-Ukraineiro Econômico Fórum vai ser mais uma unidade de remédio e criar novos связos. E mesmo que a crise, nós estamos perdendo do momento de descanso a pandemia do coronavírus, eu acredito, que a crise nós perdemos por causa do com o vírus do 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 vírus. Marcos, me dê um pouco sobre a dúvida sobre o vírus do 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 vírus Por isso que a grandeza Bieloros significa uma grandeza para interesses não só da Lutvia, mas da Ukraina. Então, hoje eu quero convidar-me a obrigada à direção do governo da Ukraina e da sua população para manter a posição do governo da Bieloros da Atenção e da Atenção e não comprar a energia elétrica, que é produzida na Ostrão. Obrigado. Obrigado. Associem investições позволíes Lítví diminuir a прямую загрозу, которую несут такие новые российские энергетические проекты, как трубопровод Nord Stream 2. Поэтому тишимся, чучи, что и Украина мае намер попрямовать шляхом синхронизации электрических мереж из Континентальной Европы. Дорогие мои, «Столиття спільної історії навчили литовцев шанувати вололюбний український народ та високо цінити ваш незалежний характер. Сьогодні ми з великою радістю спостерігаємо відновлення і відродження вашої країни, достойної і знаючої свою цінність європейської держави. Литва може вам допомогти на шляху реформ та обов'язково робитиме це в майбутньому. Украинський народ вартий змін сповнених надією. Цього заслужив і колишній керівник хору в мою молодість, шановний Альберт Асрожа, який 35 років тому обрав Україну своїм другим домом. Цього заслужили всі українці, якого б походження вони не були і де б вони не жили. Слава Україні! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Прем'єра на телеканалі НТА. Підсумки наживо. Усе найголовніше за тижди. Журналістські експерименти, гостра аналітика та особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА щоп'ятниці о 19-тій. Дякую за перегляд!